Ih, o Nego chegou, Nego chegou! Eu vou levar meu arredondão! Ih, o Nego! Olha o Lava Joga! Ahhhh! Uuuuh! Eu sei que ele é dia! Quem fez isso? Mas eu tenho que falar um pouco mais fácil! Essa criança aqui ó, minha aranha brasileira! Não, esse filho não é meu não, é teu! Esse filho não é meu não, é teu! Não, esse filho é meu! Quer ver de quem é esse filho? Ah, ninguém, ninguém é meu pai! Porque meu pai não usaria uma blusa feia como essa! Esse filho é teu! Ih, é filho dele, é filho dele, é filho dele! Será que... É filho daquele cara ali ó, é filho daquele cara ali! Não, não, não! Olha teu pai, olha teu pai ali ó! Não é não! Olha só! Ô, peste! É! Meu pai, eu nunca usaria uma camisa feia como essa! Tá brincando, é bonitinha! Olha que legal! Perdeu, 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 perdeu! Isso aqui é Brasil, rapaz! Isso aqui é Brasil! É Brasil! É Brasil, rapaz! Ai, seu peste! É Brasil, rapaz! Não, não, não! Perdeu! Então senão eu não vai feitar de ninguém! Eu vou tomar! Ahhhh! Não! Errou! Errei nada! Errei nada! Não, não, não! Não vai acertar! Não vai acertar! Não vai acertar! Quer saber? Eu vou embora daqui! Tchau, bebê! Ah, eu vou embora! Ninguém vai! Oh, você não vai levar meu carro não! Você quer que eu... Calma aí, calma! Tira não, tira não! Quer que eu lavo o carro? Eu quero! Tá, então deixa eu lavar ele aqui! Calma aí! E esse, lava ele! Aqui ó! Tá bem sujinho! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! O que é isso, Gangster? Ai, ai! Calma! Vou lavar o carro aqui! Ótimo! Lava ele! Lava ele! Nossa, essa água é preta! Que estranho! É! Melhor que o que tem é assim aqui ó! Agora eu vou tacar o... Pulimento aqui ó! Toma! Isso! Não! 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 O que que você fez com meu carro? Sola aqui! Sola aqui! Oh! Aranha! Pele aranha! Deixa esse homem aranha ir pra lá! Eu vim aqui pra te ajudar a fazer uma coisa legal! Uma coisa legal? Acho que mais nada vai animar o meu dia! Você vê o que aconteceu com meu carro! Mata um rato! Mata um rato! Mata um rato! Você é muito melhor do que um avião Do que um carro Melhor que um carro é só um avião Você tem um avião com uma casa? Não, vamos sair daqui Vem cá, vem cá Parece que eu vi alguém aqui Mas acho que eu não vi ninguém não Eu vi seu pai ali parecer Uma bandeira do Brasil Olha só, a gente está até o aeroporto Da cidade pegar alguns aviões O que você acha? Mas a gente não tem Não tem passe para entrar no aeroporto Eu tenho, eu posso ajudar O que? Sério? É você que é pai descabeçudo? Eu acho que Eu acho que sou eu mesmo Infelizmente, bebezã Para de rir do meu filho É isso mesmo E olha só, já que você está dando risada de mim Eu te desafio a passar Uma corrida de helicóptero comigo Eu quero ver se você vai ganhar Uhum Mas nós precisamos do seu papai Para entrar no aeroporto É verdade Porque ele é adulto E tem dinheiro E cartão de crédito Exato Então entre no meu carro Porque eu vou levar Todos vocês para o aeroporto Eu quero ir Eu quero ir Tá mesmo, né? Me suomei Sei lá Que absurdo Vamos para o aeroporto Yeah Ah, eu vou levar você direitinho para o aeroporto Vocês vão ver Bebe Sonic Olha só Você já andou de helicóptero? Já Eu já sou acostumada a pilotar aviões Sério? Sério? Aqui eu era a força de vocês Sem mexi Vamos aqui Está explodindo tudo Que loucura Nossa, eu não tenho um aeroporto Vem aqui que a gente vai junto lá A gente dá um jeito Vem Nossa, esse carro aqui é muito da hora Vamos, vamos Hum, eu vou atrás dessa criançada Uhul Caraca, olha só Olha só Acho que a gente já chegou Peraí, peraí Tem alguma coisa atrás do nosso carro Tomara que não aconteça Peraí, peraí Então para Para, para, para Não, vai, 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 vai Acelera, seus imbecis Ih, que bombom Nosso carro é blindado Tem alguém atrás de nós Espera Eu vou fazer alguma coisa Vai, para, para O carro é muito grosso Para passar aqui Não entra nesse negócio não Vai, entra 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 O rei entrou Agora Nós vamos aqui Procurar o nosso helicóptero Pera, pera, pera Vem aqui, bebê Sonic Vem aqui Está pegando fogo Uhul Olha só Bede Sonic Tem um idiota Querendo acabar com os nossos planos A gente precisa fazer alguma coisa Cuidado Eu acho que ele ia postar a corrida com a gente Então tá bom Tá valendo Toma Pegou o helicóptero Olha só galera A gente tem que passar uma corrida muito civilizada Para ninguém achar que ganhou de verdade Tem que ser um vencedor extremamente verdadeiro Vai lá É verdadeiro Entra nesse helicóptero Vamos postar uma corrida até no montilha Até no montilha de corrida É Partiu, partiu Uhul 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 Sim, a gente vai ganhar de você Eu estou cheio de nitro aqui nesse helicóptero No seu bobão Você vai perder Olha só Ele está na frente Faz alguma coisa Neve Sonic Cuidado para não bater nos braços do cristão Olha Eu vou apertar um botãozinho Pode Pera, pera Ai meu Deus Ai, ai Cuidado A gente vai ajudar Eu estou chegando Eu estou chegando Eu estou chegando Nossa Caramba, ele vai ganhando a gente A gente não pode deixar isso acontecer Não Corre Cheguei Yeah Cadê vocês? Ai, a gente está chegando A gente está chegando A gente é muito lento, Gil Eu acho que você foi do lado errado A gente que ganhou, na verdade Não, não Estou aqui no monte de tira, Gil Não, a gente está chegando A gente vai chegar no primeiro time A gente vai chegar A gente vai chegar Ai, ele chegou primeiro Ai, meu Deus Como piloto Eu também não Eu acho que a gente perdeu Mas eu não quero o prêmio Como que é o prêmio, tio? Vamos lá ver com ele Como eu venci O prêmio agora É vocês pararem de encher o meu saco E eu não vou precisar assumir o meu filho Como assim? Como assim? Você vai parar de me dar pensão E parar de deixar o bebê Sonic ir lá em casa? É isso? É isso Agora você vai morar com o bebê Sonic Porque lá em casa agora o papai não vai... Não Não Eu vou expulso de casa Eu vou ter que morar com você, amiguinho Não Exatamente Essa era a minha ideia desde o início Você foi expulso de casa Yeah Ainda bem Porque eu não vou precisar levar louças Eu só vou ficar na sua casa Eu só vou ficar na sua casa Toma Toma Eu já estou gravando pra você Não Eu vou te colocar na sua aula Eu vou te colocar na sua aula E depois eu vou quebrar todos os meus braços Eu vou ver se eu vou ver aqui Yeah É uma garota doido Yes, galera Trilha de helicóptero no rali Yeah Mutant bike, quer ver? Ué